Sobe e liga ai Liga em baixo Liga em baixo Tem 3 e meio Tem ele Tem ele Tem ele Tem um bomb Jungle Mais um Acabou Acabou Boa Mano Ta ali preso na Nilbazinha Caralho Que isso Que isso Que isso Caralho Ele tava no pezinho Ah meu deus Mano Mano 3a Ah tem um hs varado na ct Que merda Tem um ct ainda Ou ele rodando Tô jogando um d Tô bot Tô jogando um de alp Você corta tua base Ai meu Vai meu Confira Não Tem liga ai Tem ele Tem ele Chama a atenção do L Dá um tiro Dá um tiro Só um tiro Ta moscou Pera ai então Pera ai então Ele não desceu ainda Boa Tem aqui Tem aqui Tem op aqui Sombra Pena é nosso 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 L L L L Boa Uai Show mei também Que fai Porra mano Nossa eu fui pescado veio Eu que tava com a alp e ele que fui pescado Uma bala Uma bala Pior que ele sabe da C4 né Toma Esse homem abre de novo Essa é a C4 Deve estar uns dois no palácio Pelo menos Boa Janela Janela Prending Mercado 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 Janelaeste um 上面 Ale É ele, ele É ele É ele, é ele Nossa, L Dois mercados Não, L Dois mercados, dois mercados Tira cara filhote, o jogo é seu Não? Relaxa, relaxa, relaxa Tem um macaque Dois mercados, primo garantido Tão comendo, tão comendo, tão comendo Boa Que isso, que dupla, hein Boa Tem smoke a dar agora? Tem como? Acho que dá, hein, mano Pode ter rushado o caverna, o palácio é meu Pode ter rushado o caverna Não, vixi, gastaram a última Uma bang aqui Peguei um jungle Pode ter um bomb, eu, caverna, sei lá CT, CT1, CT, no bolts Oh, não 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 Homem Cuspeito Tamo CT aí Não querendo do mercado Porra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Ah, e o cara forçaram Comeu L Pegou o coach L Um na direita do LA Close, close Tem um close porta, parece LHR-80 LHR-80 Tá peito, tá peito, tá peito Tá peito, tá peito Boa Boa Quero bang e meio Bang, bang Bang e meio Pega gostoso, é assim Tem caverna Tapete, spy, hein Ah não, tá ali LHR o mais lento do brasil Tem L Tem L Tem L Tem L Entrou Peguei um Demokei Tem cadeira Tem cadeira Democar o janela Dois e meio Tem meio Tem meio Banco Passou, passou Django Liga, passou Django Liga 1, liga 1, liga 1 Liga, liga Liga morto Não tem info desse Liga vazou, mano Caberno, caberno, caberno Terra, vou bangar Caberno, banguei Qual é seu nome? Boa Tem vários de meio Baixo da liga Rato Matou, matou Tem rato, tem rato Tem rato, tem rato Tem rato, tem rato Boa Mais rato, mais rato Peguei L Peguei L Baixo da liga sim Mano, tá rápido Rato banco, liga, vulgar E ela Ah Liga Liga Boa É isso Nice Uh Esse joguinho deu trabalho, hein, véi Tchau